Mesmo que no início os obstáculos pareçam difíceis de superar, o mais importante é focar no objetivo. O importante é nunca desistir. O importante é sempre acreditar. Sempre existem caminhos e se tivermos bastante determinação sempre haverá meios suficientes. Acredite em você e na sua capacidade de realização. Quão forte é o poder do seu sonho? O quão o seu sonho lhe motiva? O que você faria para realizá-lo? Esperar cair do céu ou correr atrás? Está na hora de começarmos a analisar o que queremos de nossa vida. Siga os seus instintos sem medo de sofrer. É preciso determinação para chegar onde se deseja. Os caminhos são cheios de barreiras e muitas vezes difíceis de serem seguidos. Acorde e veja as oportunidades desperdiçadas. Execute acima de tudo com Deus em primeiro lugar. Comece o seu dia com pensamento positivo. Acredite que o dia vai ser bom. O seu pensamento pode mudar a realidade. Acredite que você merece ser feliz. Isso já faz uma enorme diferença. Pensar positivo muda suas ações. Não veja suas quedas como uma derrota. Uma queda pode nos fazer desistir, mas também pode nos fazer levantar mais fortes ainda. Aprenda a conviver com as dificuldades. Lute pelas coisas certas. Faça o que você gosta. Tenha fé no que você deseja. Levante-se. Tenha coragem. Hoje é a oportunidade. Olá, Dona Cleusa aqui. Entrando para carregar. Tomei a vacina ontem. Deu uns apalos. Deu uns terremotos. Mas eu dormi. Estava dormindo todo dia agora. Agora que eu vou carregar. Deu só essas coisas certas, né? Ele demorou o carregamento. Aproveitei para botar o corpo em dia. Agora vamos lá para a manobra. Eu estava fugindo de fazer a vacina. Mas já tem empresas que estão cobrando a carteirinha da vacina, né? E é justo, porque a gente fica enrolando de fazer a vacina. E aquele abalo me deu ontem. Eu estava na casa de amigos. Em Eldorado. E hoje de manhã eu acordei bem. Depois, agora, depois do meio-dia. Me deu outro abalo. Aquele abalo, assim, de moleza no corpo, né? Mas, graças a Deus, já dormi. Aproveitei. Digo, Deus faz tudo certinho, né? A dormida foi ótima. Que daí me deixou... Onde é que está? Oi! Me assustei. Tudo que... Tu está fazendo manobra. Tudo que dá um cric, tu já se assusta, né? Ué, ué, ué. Ali, ó. Se vocês não olharem, está uma minhoca lá. Lá está o finalzinho da minha carreta. Então, graças a Deus, melhorei. E agora, carregar. Mas eu fico pensando... Deus sabe tudo, né? Das coisas. Entendeu? Deu essa parada aí. Olha lá, está vendo o meu trintão. Deu essa parada aí para... Para mim poder... Para melhorar, né? Graças a Deus, ontem não estava. Parecia que tinha passado um trator, depois deu o ré e depois passou de novo. Mas a gente sabe que vai dar isso, né? Ainda tomei aquela vacina que é... Que é... Diz que é para adolescente. O dia disso para a enfermeira, sou adolescente agora. É... Mesmo assim, o adolescente... Deu uma balinha em sismo. Na empresa, Cleus, está bem? Estou bem. Graças a Deus, estou bem, né? Melhorei. Mas eu já vinha enrolando. Eu já vinha... Estou olhando onde eu tenho que botar de ré. Eu já vinha enrolando, né? Lá naquele cone, lá tem que botar de ré. Não pode passar daquele cone. E uma hora, assim, ah, tem espaço. Mas é exatamente naquele cone. Não adianta tu botar de qualquer jeito lá, que eles tenham o lugar certo. E o fone está lá, ó, sinalizando. Então, tem um espacinho aqui para frente. Né? E lá vai a Cleus. A última carreta vai ficar na posição. Não dá para ver aí se eu estou com... Com... Celular fixo, né? Ali tem um caminhão ali, que eu vou esperar ele. Vou esperar ver o que ele vai fazer, para não atrapalhar nem ele, nem eu. Tem uma poeira aqui, mas eu não consigo fazer manobra sem abrir os vidros. Porque assim eu vejo o dia que está acontecendo, né? Acho que agora dá para ir. Eu tomei hibisco, ficou? Ai, ai, ai. Vou deixar. Vem, querido. Vem, querido. Deixa ele estacionar. E não adianta ter pressa, não adianta ter nada. A gente tem que ir de boa na lãsboa. O bracinho está querendo dar uma dorzinha. Eu já tenho dor nesse braço, imagina. Agora só a dor mudou, é uma dor enjoadinha. Ó, a clã da já errou, Manolo. Viu, fica de conversa, fica de conversa, fica de conversa, fica de conversa, aí tu erra, Manolo. Um monte de gente veio me cumprimentar, porque eu saí na TV, né? Eu saí na RBS, que é a mesma filiada da Globo. Sobre o caso do Sr. Hernani, das coisas que eu faço, dá um barulhão, tem poeira aqui das coisas, mas tem que ser. É, que é pra gente ouvir e ver tudo, né? Vocês podem ver, não tem ninguém me manobrando ainda, mas daqui a pouco vai aparecer alguém. Vamos ver, aqui do outro lado, tá querendo pegar. Mas não vai pegar, se Deus quiser, vai dar certo. Vou puxar um pouquinho pra frente, pra dar um pininho lá, ó. Valeu, rapaz, me ajudar. Querido, ele. Você acha que eu te vi na TV? Vamos, já. E pensa, não vai querer amassar, do que? Obrigada. Ah, agora já, já tô bem. Olha, ele passou por baixo da carreta. Vocês viram, ele passou por baixo da carreta, mas é louco, ó. Ai, 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 ai. Como é que pode? O meu amigo quer, né, 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 né? Ainda bem que eu sou boa de olho, né? Você vai querer te matar, guri. Passou embaixo da carreta. Vê se pode. É, aqui é que Deus tá caindo. Aquele conezinho tem que tirar fininho. Se não tirar fininho, eles mandam fazer mil manobras. Fazer não tá no dia da gente. Hoje mesmo, nem que eu podia acertar. Acertar. O meu problema é na frente. As vezes não enxergo que tem uma coisa, um obstáculo na frente. E daí, cuidar sempre do bigodinho. Apesar que o meu é alto, eu não faço baixinho. Porque eu vou muitos lugares que... Que é... Que é... Muitos lugares que é... Só um pouquinho, querido. Deixa eu só ajeitar. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tô botando o bigodinho pra lá, pra puxar pra cá, pra ajeitar, querido. E aí, se pular, chamando. Vem, vem. Eu tô indo. Deixa eu me ajeitar. Acho que eu vou adornar um pouquinho depois. Na hora de cair. Dá um soninho se descolpou. Mas, graças a Deus, eu vou sair só amanhã. Vou aproveitar pra descansar. Graças a Deus, eu tenho uma empresa que, sabe, quando o funcionário toma uma vacina, alguma coisa, eles perguntam se tá bem, se não tá bem. Eles perguntam, agora que eu não tá, não faz bem. Então, graças a Deus. É isso que você tem que trabalhar numa empresa que se preocupa se você está bem ou não. Né? E eu me sinto amada. Quando perguntar bem, Cláudio, tô bem. Foi só uma... Uma lombeira. Uma lombeirinha. Tem uma pilhadeira lá atrás. Eu não sei o que eles querem fazer, se eu vou bater naquela pilhadeira. Mas, tem gente ali. Eu vou indo. Vamos enxergar. Eu sei, amor. Eu sei que eu tenho que voltar mais pra aí. A vacina me deixou lera. Tomei a vacina. Lógico dia 23 de 12, eu tenho que tomar a outra. Fui na filha dos meus colegas. Vamos, 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 vamos. Mas é que já tem empresa que não tá carregando se não tomar vacina pessoal. Se adianta. E toma a vacina. Tem que ter comprovante de residência. De preferência na sua cidade. Eu fiz aqui em Eldorado porque eu tinha um comprovante aqui. Ah, mas hoje não é o meu dia. Vocês sabem quando é o dia da gente... Não sei, querido. Eu já tô, faz horas que eu tô tentando. Eles tão pedindo. Eu tô tentando. Mas eles têm que entender que hoje a creio já não tá nos dias dela de fazer uma louça. Hoje a creio já tá devagar, quase parando. Mas nem por isso eu vou dizer, moço, bota aqui. Não. Calma, uma hora vai. Esse é o fininho de pôr. Tcham, 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 tcham. Brigar pra quê, né? Se estressar pra quê? Se não deu, vamos de novo. E se a gente não consegue, tem um colega, a gente pede. Cozinha pra lá. Pra quê? Eu não olho pra trás, mas nesses casos aqui, eu tenho que olhar pra quê? Vou olhar pra quê, senão, é muito escuro. Os olhos da balbó já não é como antigas mesmo. Próxima renovação de carteira, com certeza, eu vou ter que usar óculos. E aí, a criança só sabe fazer manobra de cinto. Que mania bem feita. Aí fica assim, eu não tô enxergando nada lá atrás. Agora eu vou puxar pra cá, pra ajeitar o... Porque a última carreta ficou pra lá. Quer ver? Vamos mandar puxar mais uma vez, bem pertinho do fogo. Bem pertinho do fogo, moça. Eu digo, eu quero, mas não tô conseguindo. A tia tá com prejuízo, meu amor. Tá, vamos lá, vamos lá. Até agora tem que dar certo. Se não der certo, vamos de novo, de novo, de novo. A pressão psicológica aqui não funciona. A pressão psicológica não funciona. A tia tá moladinha, mas a tia... Ainda tem ainda. A tia tá com prejuízo. Tô só por ele. Tô só por ele, nem tô olhando. Quase. Acho que deu, ficou bem gostadinho Onde está? E deu. E ó. Gente, ele me colocou a filmagem, mas que... Se você ver um baile, ele é um baile. Um baile bem elevado. Né? E é isso aí, pessoal. Tomei a vacina. E agora, pode ver, já tô melhorzinha. Ontem de noite fui pra casa dos amigos em Eldorado. Descansei. Acho que isso aí precisa de muito repouso, né? Daí deu a sorte que aqui não carregou cedo. Agora é tardezinho. E aproveitei pra dormir mais um pouquinho. E só vou sair. O bracinho tá meio que... chatinho. Aí vou sair só amanhã de tarde de Eldorado. Do lado de Porto Alegre. Tentado tá bem? Tô bem. Graças a Deus. E amanhã vai estar melhor ainda, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Vamos tomar a vacina, porque... Mesmo que dá o abalhinho, você se programe pra tomar. Porque tem empresa que já tá cobrando a caperinha, né? E não carrega se não tiver caperinha. Que é 23 de 12. Vai ser a outra vacina, né? Agulha não dói nada. Nem parece que tu tomou uma vacininha. É só o abalhinho que é normal. Mas, graças a Deus, é pro nosso bem. Aconselho vocês tomarem logo, antes que tranque de vocês carregarem. Já tem empresas pedindo. Deus, obrigado por tudo. Deus, obrigado por... Senhor conceber essa vacina, né? Pra que a gente não... Não venha sofrer mais... Não venha sofrer mais coisas ruins, né? E que Deus nos perdoe de todas as coisas que a gente tem feito pra ele. Ele tá muito triste com essa falta de amor, com essa ganância por dinheiro, né? Que nós tenhamos mais amor ao próximo. Porque, em um momento, a gente pode não existir mais. Ganância por dinheiro, ostentar... Isso tudo pode virar em nada. Então, deixe aqui na Terra coisas boas. Deixe um pra que outras pessoas também sigam o seu caminho. Pra isso que eu vim. Deixar sementinhas do bem. Pra que todo mundo também faça a sua parte. Não deixe pro outro. É muito lindo dizer... Foi coisa linda pra fazer isso aí. Não é só eu. Você também tem que fazer. Na televisão tá aparecendo. Na RBS Rio Grande do Sul. Na G1 também já apareceu. Na Record. Eu só tenho a agradecer. Isso aí já vem muitos anos fazendo, né? E agora descobriram... Pra que essa morena nasceu. Pra fazer o bem e deixar o bem. E que Deus nos alegre. Com tudo isso. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. No Instagram. No TikTok. E se você se inscrever. Comentar. Dar seus likes. É ótimo. Eu posso reverter para os necessitados. Sou feliz com a minha empresa. Sou feliz com a minha vida. Sou feliz com a minha vida financeira. Sou feliz. E mais feliz agora que eu tô empenhada em ajudar mais e mais ao próximo. Obrigado senhor. Obrigado a vocês. Não se esqueça. Se inscreva. É um presente que vocês dão pra mim. É só ir lá. Clicar. E assim ó. O YouTube recomenda pra muitas pessoas. Fazer o bem não custa nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Pessoal. Um pino aqui né. Isso aí foi feito aqui na empresa. Pra desengatar com segurança. Aí bota na... Além de ter os pés ali embaixo. Ainda tem esses dois lados. Dos dois lados ele tem esse pé de apoio. Tá. E além de erguer ali ó. Pra deixar na medida. Mas aqui é a segurança que os pés vão estar no chão. Que os pés de apoio vão dar a segurança devida. Por quê? Ficou a bobina muito na frente a última. E as outras eu já descarreguei. Daí vai dar... Dar essa... Dar essa segurança. Então por isso os pés de apoio. Não tá encostado. Depois a gente vai encostar aqui. Vai botar mais um pino pra cima. Encostar e deixar atravessar. Tchau, tchau.